Gente, vem novidade, você já sabe que vem coisa boa, um gris, Paulinho, Paulinho, um gris, esquece. Vamos dar, tamo junto, mais um. Carolina do céu, ninguém dava nada pra essa mina, hoje os malandros, tira o chapéu. Usou sua potência feminina, soltou seu c****** do rapuzel, foi no corre, investiu no melhor silicone. Tira foto no iPhone 12, faz pose, cara. E aí Paulinho? Faz pose, tira aí. É lá, e Deus abençoe, sucesso, progresso, mais uma. Vambora. Aí, pra geral, eu queria ver uma música minha sem alto tune. E se vocês aprovam aí, se liga. Quando ela passa de mar e a queixa ela rasa, deixa qualquer malandro de cara, toda elegante, atraído, metendo uma barra, de marquinha toda tatuada. E ela dá no toque das amiguinhas trepinada, que bebe bem, bate um opala. Ela dança mesmo e não liga pra nada, vai de camarote, balada, embalada. E aí, pra cima de salto, eu juro que eu fiquei impressionado. E foi assim que começou, ela me ligando toda noite pra me ver. Atravessar grande carro que tava no meu churro. Tô lá na palácio, na intenção de...